Isso aí moçadinha, toda segunda-feira a gente vem aqui falar de produto top com preço baixo. Mas essa segunda-feira de hoje eu quero começar contando uma historinha pra vocês, né? Meio que fazendo um desabafo, pra vocês me conhecerem um pouco mais, pra que eu também me conheça, porque às vezes a gente vê um problema, mas enquanto a gente não fala do problema, a gente não realmente entende. Você já viu aquela situação que às vezes você tá muito preocupado com alguma coisa e você fala, parece que você sai do corpo, olha lá pra baixo e fala, não é possível que você tá preocupado com isso e acaba encontrando a solução? Eu tava muito chateado, né? Tô muito chateado ainda com essas questões do problema, da crise que nós estamos vivendo. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu não sei ficar parado, eu não sei nem dizer quantos empregos, quantas empresas, quantas coisas eu já fiz na minha vida. Essa é do meu íntimo, mais fundo do meu ser, o que mais me motiva é realmente empreender, buscar desafios, fazer coisas novas. Então imaginar, ficar quieto pra mim já é um problema psicológico enorme, né? E sem contar que no momento que nós estamos vivendo, no momento que eu particularmente tô vivendo na minha vida, tenho trabalhado, tentado fazer várias coisas e não tá sobrando muito dinheiro mesmo, tá sobrando muita conta pra pagar, mas, né, não adianta eu ficar só reclamando, conseguir fazer muitos investimentos, montar a loja, fazer muita coisa sem recurso nenhum, só que é difícil. E semana passada, né, no meio de todas as dificuldades aí, a gente sem conseguir faturar, ter dinheiro pra nada, eu resolvi mexer com carnes. Uma oportunidade que apareceu, fiz alguns vídeos, deu muito certo, graças a Deus, eu nunca tive um negócio que deu certo tão depressa e tão fácil, igual foi essas carnes. Tudo que comprou, vendeu, vendeu bem, carne de qualidade, os clientes extremamente satisfeitos, e sem contrariar ninguém nesse negócio aí da crise, porque alimento a gente pode continuar vendendo. Minha loja, né, por ser um bar, um restaurante, as primeiras coisas que eu tinha aqui era uma varada de açougue, porque a ideia inicial era montar um açougue antes do bar e do restaurante. Mas eu tava todo contente e feliz, quinta-feira indo embora pra casa, sete horas da noite. Fechei a loja, peguei todo o dinheiro do caixa, vendendo pra caramba. Fui lá, fiz mais três entregas. Entreguei umas picanhas, seis picanhas pra um companheiro, outra entrega pra uma menina lá no Tibério, outra no Copacabana. Fiz as entregas e, cara, voltei pra casa com a sensação tão boa dentro de mim, né, tão agradecido, falando, nossa, Deus, dessa vez você pegou pesado mesmo. Eu tava arrasado, eu tava desolado, sem saber o que fazer pra pagar as contas, nem as contas de casa, eu não ia dar a conta de pagar. E o senhor acertou na veia, me ajudou e me deu uma inspiração. Ganhei dinheiro mesmo, deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei em casa. Fui descer da caminhonete, procurei minha carteira. Não achei minha carteira. Cara, isso me bateu um desespero. Todo o dinheiro das carnes. Não é todo, todo, porque muita coisa hoje em dia passa no cartão. Mas o que era em dinheiro, tava todo dentro da minha carteira, que eu não quis deixar aqui na loja. Fui levar pra casa, pra poder garantir que não ia perder. E chegar hoje, na segunda-feira, a gente tem dinheiro pra comprar mais carne. Eu tinha pego dinheiro emprestado com um amigo meu, porque é situação difícil pra comprar carne, porque as carnes no frigorífico que eu compro só pagam adiantado. Você tem que pagar primeiro pra depois, e você tem que entregar pra depois, e você tem que pensar em vender. E eu fiquei muito chateado, muito chateado. O Mário José viu que eu tava desesperado, né? Procurando a carteira, e talvez já eram umas oito horas da noite. Papai, deixa eu te ajudar. E eu já tava meio nervoso. Tratei ele, de certa forma, até mal. Voltei nos dois lugares da última entrega, procurei igual um louco minha carteira. Fiquei umas duas horas, ia num lugar, ia no outro. Vê se os... 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 comércio ali em volta, os prédios. Tinha câmera, a câmera pegava, ligava pra um, ligava pro cíntico, pedia pra olhar, olhava na câmera. Resumindo, não achei minha carteira. Fiquei muito mal mesmo, principalmente na sexta-feira, que foi logo no... no primeiro dia, e era sexta-feira da paixão, né? Acabou que eu... meio que descontei em todo mundo, né? na minha família, em todo mundo tava perto. Vamos falar assim, sem brigar com ninguém, nem nada, mas descontei a minha... a minha frustração. Eu tava tão chateado, tão mal comigo mesmo, que... é... não tava uma boa companhia. E tentei, tentei sábado, de aleluia, graças a Deus, a gente fez uma ótima caçada, divertimos demais da conta, foi muito legal. Ontem, domingo de Páscoa, então eu refleti muito sobre isso, pra reconhecer a minha... a minha pequeneza. O tanto que eu tava sendo egoísta. O tanto que tem gente com problemas graves, morrendo aí com problema de saúde, desempregado, passando fome, e eu lamentando que eu perdi o dinheiro que Deus me deu, né? De graça, sem eu ter feito nada, me deu inspiração, eu trabalhei e ganhei. É difícil. Às vezes eu reconheço as minhas dificuldades, o tanto que é difícil a gente ser um pouco mais humilde e agradecer, acordar cedo no outro dia e trabalhar. Às vezes um problema paralisa a nossa vida e deixa a gente quase que numa situação que você fala assim, eu não vou conseguir resolver, porque eu não tô conta de pensar em mais nada que não seja no problema. Eu sei que às vezes muita gente também passa por isso, né? A gente só consegue enxergar o problema, não ver mais nada na frente. E não ver que é um problema, não é tão grave, a gente consegue, tem saúde, tem inteligência, tem disposição, acordei hoje já disposto com vontade, vamos trabalhar cada vez mais, vamos, se Deus quiser recuperar o prejuízo, a pessoa abençoada que encontrou a minha carteira, que ela faça bom proveito do dinheiro, né? Que seja de bom uso mesmo. Eu, infelizmente, é... perdi muito mais do que o dinheiro, perdi dois, três dias, remoendo todo esse problema e não consegui ver, principalmente nesse momento de Páscoa, né? Deus deu a vida, mandou o filho dele, Jesus deu a vida pra salvar a gente, o cara morreu, na cruz, humilhado, acreditando na ressurreição e às vezes a gente não acredita que um problema simples é fácil de resolver. Então eu reconheço humildemente o tanto que eu sou fraco, às vezes é fácil a gente pensar, né? Ter uma boa teoria, mas na hora que vai pôr na prática, dói e às vezes a gente não dá conta mesmo disso. Então pra não ficar falando nesse vídeo só de problemas, cordão inspirado pra trabalhar, que é a única coisa que eu sei fazer. Nós temos promoção, dois bonézinhos top. Eu fiz esse boné que era pra fazer, esses bonés era pro evento que a gente ia fazer em Uberlândia que também foi cancelado. Respeito o meu esporte, atirador, o boné aí em homenagem a todos os atiradores, né? Que às vezes não tem reconhecido e valorizado o esporte de tiro esportivo, sofre até um certo preconceito. Então tá aí esse boné e esse outro modelo aqui que é o do novo projeto que eu também tô fazendo aí as nossas facas que era o nome do evento, Selva Cutelaria. Um boné muito bonito, uma presilha atrás, mas assim de couro, né? Bacana. Esses dois modelos de boné aqui que eu achei mais bacana nesses modelos de boné. O preço. Nós vamos vender esses bonés por R$29,90. R$29,90. Uns bonés lindos, top. Vale muito a pena. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando disso aqui, ó. Carnes, que é a bola da vez que nós estamos trabalhando, especialmente esses pedidos que chegou essa semana que é da VPJ. Moçada, eu tô aprendendo a conhecer esse trem de carne. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem nada igual essas carnes da VPJ, pelo menos até agora que eu já vi. Não tem base. O padrão, a apresentação, a qualidade desses ângulos que a VPJ disponibilizou pra gente no mercado. Vou falar também disso aqui, ó. Essa caixinha eu vou abrir e fazer um vídeo. Tem uma coleção aqui, 10 facas top. Facas no estilo dessas aqui, ó. Facas custom. Esse tipo de faca você vai encontrar no nosso site, né? Lá na loja do caçador tem a aba facas custom. Vou mostrar cada vez mais essas facas, tentar disponibilizar. Não são baratas, mas são realmente tops de muita qualidade. Do mais, pessoal, a semana abençoada pra todo mundo. Eu sei que tá difícil pra todos. Desculpa aí o meu desabafo, né? Eu quis compartilhar um pouquinho com vocês e ajuda. Quem puder, compra os nossos bonés, compra as nossas facas. Amanhã tem vídeo top de caçada, depois tem resenha, depois tem a depois, depois da resenha e vai ter vídeo de carne, vai ter vídeo de faca. Tô precisando, tô tentando negociar com a VPJ, fechar um patrocínio, por isso que eu vou fazer o vídeo amanhã mostrando as carnes. Provavelmente eu vou fazer uma receita e se o patrocínio der certo, eu vou tentar fazer uma série especial todo dia, almoçando com o caçador. A gente pegando as carnes top dessas, ensinando a preparar e trazendo pra gente saborear. No mais, brigadão demais da conta todo mundo aí que assistiu, curtiu, comentou os vídeos. Essa semana, o nosso canal bombou. Graças a Deus. Valeu, moçada. Brigadão. Abraço.